Atenção Atenção Capitão Hulk Na ponta ainda Tenta se defender O favorito Surf the Waves E lá por dentro Pacularos Ele gera o Surf the Waves E Pacularos Pacularos E Surf the Waves Surf the Waves E Pacularos Surf the Waves Por fora tem vantagem Cruzam a faixa final Vitória para Surf the Waves Depois Pacularos Em Dreams E quebra-molas Mais uma vitória Para Surf the Waves Número 9 Segunda posição Para Pacularos Número 8 Em terceiro Em Dreams Número 2 Em quarto Número 10 De quebra-molas Em quinto Afetuoso Número 11 Número 11